Começa a viagem da NBR à Antártica. Nos próximos dias você acompanha aqui imagens e informações direto do continente gelado. Na reportagem de hoje veja o embarque da nossa equipe e conheça o Hércules, gigante da aeronáutica responsável por essa viagem. E melhora o índice de satisfação dos brasileiros com serviços de telecomunicações. Qualidade do sinal é elogiada pelos consumidores. Já os canais de atendimento são alvos de crítica. E mais de 16 mil vagas disponíveis para cursos gratuitos de inglês e português. É o programa Idiomas Sem Fronteiras. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta segunda-feira 11 de março. Começa hoje aqui na NBR a exibição de uma série de reportagens especiais sobre o trabalho brasileiro na Antártica. A estação de pesquisa brasileira destruída por um incêndio em 2012 já está pronta. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participou de uma teleconferência com ministros e militares que estão no continente gelado. Hoje também foi inaugurada na Antártica uma nova antena que vai melhorar a comunicação dos militares e pesquisadores com o Brasil. A equipe da TVNBR está a caminho da Antártica e neste momento estão em Punta Arenas no Chile. A última etapa da viagem rumo ao continente gelado. Vamos então falar ao vivo por telefone com a repórter Luana Karen antes da partida para a Antártica. Olá Luana, boa noite. Conta pra gente como será feita essa travessia. Olá Alessandra, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pela TVNBR. A previsão é de que a gente saia daqui de Punta Arenas às oito horas da manhã desta terça-feira no Hércules da Força Aérea Brasileira. Lembrando que estamos no mesmo curso horário de Brasília, mas essa é apenas uma previsão. Isso porque tudo depende da meteorologia. Só se consegue voar para a Antártica quando a janela meteorológica está aberta, ou seja, quando o piloto tem certeza de que o tempo no meio do caminho vai colaborar. Podemos então sair mais tarde ou até sair de madrugada rumo ao continente gelado. Superada essa etapa, pousaremos na base aérea chilena, que fica na mesma ilha onde está a estação brasileira. E nós vamos até a estação de navio. A expectativa, claro, é muito grande. O almirante Guida, secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, nos disse que ir à Antártica é o mais próximo de ir a outro planeta sem sair da Terra. E é essa a sensação que também temos. Hoje em Brasília, o presidente Bolsonaro participou de uma teleconferência com ministros que estão na Antártica e também o ministro Marcos Fontes, que está nos Estados Unidos e falou da importância do continente gelado. A maior reserva de água doce, eu acho que está lá. É uma área próximo do tamanho do Brasil. Riquezas minerais incalculáveis, como terras raras, entre outras coisas. E uma biodiversidade completamente diferente. Então, parabéns a todos vocês. Parabéns a essa equipe nossa, que está visitando aí essa região. E pretendo aí, eu acho que conhecer pela internet, por terceiros, tudo bem, mas nada como ir loco para saber como o pessoal vive, para que nós possamos até valorizá-los. Nós pretendemos fazer o máximo pela ciência, pela tecnologia, pela inovação. O Marcos Fontes tem trabalhado muito bem nessa área. Acho que pela primeira vez, no longo de décadas, temos um ministro que entende do assunto, é formado pelo ITA, é piloto de caça da nossa Força Aérea. Ficou aí muito tempo nos Estados Unidos na NASA, teve no espaço. Bom, chegando à Antártica, vamos conhecer a novíssima Estação Comandante Ferraz, Casa do Brasil no Continente Gelado, e que foi totalmente reconstruída após o incêndio em 2012. O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho realizado na Antártica é motivo de orgulho para o Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo. O Brasil, esse povo nosso, é bem acolhido, bem recebido em qualquer lugar do mundo. E nesse momento que vocês estão aí, na Antártica, é um momento de alegria, de satisfação, de orgulho para todos nós brasileiros. E nesta viagem à Antártica, a nossa equipe vai mostrar para a gente como é viver em um ambiente com temperatura que varia entre 10 e 40 graus negativos. Vamos conhecer também o trabalho dos nossos cientistas e militares no solo do continente gelado. O programa Antártico Brasileiro dá direito ao Brasil de votar junto com outros países nas decisões sobre o futuro do continente gelado, em temas como preservação e exploração da Antártica. Mas antes, é preciso chegar até lá. São muitas horas de voo, divididas em várias etapas. E a nossa equipe, que está em Punta Arenas, no Chile, conta para a gente como foi essa aventura até agora. Chegar ao continente menos explorado pelo ser humano não é uma tarefa fácil. Nossa viagem para a Antártica começa dias antes no Rio de Janeiro. Na base aérea do Galeão, embarcamos rumo ao primeiro destino, Pelotas, no Rio Grande do Sul. E quem leva a nossa equipe é um avião especial, preparado para um destino nada comum. O Hércules C-130 é a única aeronave da Força Aérea Brasileira capaz de pousar na pista estreita e gelada da Antártica. Atualmente, há oito iguais a esse em uso no país. Outras quatro aeronaves estão passando por uma manutenção anual. Vários países ainda operam o C-130. Apesar de ser um avião antigo, ele ao longo do tempo sofreu vários processos de modernização. É um avião bastante seguro, tem um quadrimotor e é um avião ideal para realizar esse tipo de missão na Antártica por conta de todas as características do avião e da região. Na cabine de comando, a Capitã Joyce guia a aeronave. Ela é a primeira e única brasileira a pilotar o Hércules, trabalho que desempenha há oito anos. Certamente é uma realização profissional, é uma ascensão muito grande que você tem na carreira e especialmente a operação na Antártica simboliza ali realmente o ápice da carreira de um oficial aviador na Força Aérea hoje. Entre as missões do Hércules está o apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Já são 35 anos nesta atividade. No verão, a aeronave pousa normalmente na Ilha Rei Jorge, onde fica a Estação Brasileira. Mas no inverno, os equipamentos e mantimentos necessários para a sobrevivência da equipe que fica na estação precisam ser jogados do avião. Devido ao clima, a temperatura, a época, a estação do ano, a formação de gelo nesse trajeto, aí a Força Aérea é acionada para levar esse mantimento ou então esse equipamento. Existe toda uma preparação de paraquedas e tudo para poder lançar na base aérea brasileira. As portas são todas abertas, existe local, tempo, tudo calculado para poder, vamos dizer, a carga cair no local X, uma ZL, a gente chama de zona de lançamento. Para pisar na Antártica, a gente precisa de uma roupa especial. E essa roupa é emprestada pela Marinha do Brasil. A gente acabou de receber e eu vou experimentar agora. Roupa testada, agora é aguardar o próximo embarque no dia seguinte para Punta Arenas, cidade localizada na Patagônia chilena. De pelotas até lá, são seis longas horas dentro do avião militar. Tempo que os passageiros fazem passar como podem. Chegamos a Punta Arenas, estamos às margens do Estreito de Magalhães, via que liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Estamos também a 1.200 quilômetros da ilha Rei Jorge, a casa do Brasil na Antártica. Agora é só esperar o embarque que nos levará finalmente a pisar no solo ou no gelo do continente Antártico. Em conversa com jornalistas em Punta Arenas, o almirante Guida falou da importância de o Brasil estar presente no continente Antártico. Nós temos que discutir o que é bom para o Brasil. Se é bom preservar a Antártica ou se é bom explorar a Antártica. E para isso é importante que a gente tenha direito a voto e a veto no Tratado Antártico. E nós só teremos direito a voto e a veto no Tratado Antártico se nós fizermos pesquisas consistentes na Antártica. Para nós fazermos pesquisas consistentes, nós temos que ter navios que apoiem essas pesquisas, temos que ter uma estação que apoie essa pesquisa, uma estação que seja a casa brasileira na Antártica. A Marinha quer agora investir na fabricação de um navio de apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Esse, com capacidade de quebrar gelo. Nós já conseguimos, com o apoio do Congresso e com o apoio do Executivo, recursos para fazer um novo navio de apoio ao Antártico. Nós estamos iniciando o projeto e a gente espera que nos próximos anos nós já tenhamos um novo navio de apoio ao Antártico, com uma capacidade pequena, mas já de quebra-gelo. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebe em Brasília o presidente do Paraguai. Mário Abdu Benítez é o segundo chefe de Estado eleito a fazer uma visita oficial ao Brasil desde a posse de Jair Bolsonaro na presidência da República. O primeiro foi o presidente da Argentina, Maurício Macri, em janeiro. Brasil e Paraguai são vizinhos aqui na América do Sul. Além da proximidade geográfica, os dois países têm relações históricas e econômicas. Um exemplo é o comércio. O Brasil é o maior parceiro comercial do Paraguai no mundo e o segundo maior investidor estrangeiro direto na economia paraguaia. Estes são alguns dos temas que vão ser discutidos entre Bolsonaro e Benítez neste encontro aqui em Brasília. Vamos ver. O Paraguai fica na América do Sul. A população do país é de mais de 7 milhões de habitantes. E a economia movimentou em 2017 quase 39 bilhões de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do país no mundo. O governo do Brasil e o governo do Paraguai estão muito alinhados nos temas regionais. O exemplo talvez mais claro é a atuação conjunta dos dois países no tema da Venezuela. Mas também eu posso dizer a vocês que nós temos conversado muito com os nossos colegas paraguaios sobre o Mercosul, o Mercosul interno, as reformas e o avanço do Mercosul internamente e também a agenda externa, de negociações externas do Mercosul. Foi justamente o bloco que dinamizou as relações econômicas entre os dois países nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, as trocas comerciais entre as duas nações somaram quase 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E o Brasil é o segundo maior investidor externo na economia paraguaia. Estes são alguns dos assuntos que vão ser discutidos entre o presidente paraguaio Mário Ábido Benítez e o presidente Jair Bolsonaro nesta semana em Brasília. Os presidentes vão falar também de pontos em comum, preocupações compartilhadas como o combate aos ilícitos transnacionais, os problemas compartilhados nas fronteiras, os desafios nas fronteiras, temas de segurança, temas de defesa, evidentemente, como eu já mencionei, vamos falar de comércio. Em nota oficial conjunta divulgada hoje, os governos, os países que formam o Grupo de Lima, do qual o Brasil faz parte, manifestam solidariedade com os milhões de venezuelanos que sofrem com um apagão há mais de três dias. Até o momento, de acordo com a nota, a falta de energia elétrica já resulta em 18 vítimas em hospitais e em clínicas do país. Segundo os países do Grupo de Lima, a situação confirma a existência e a magnitude da crise humanitária que o regime de Nicolás Maduro se nega a reconhecer. Os países reiteram apoio ao presidente encarregado, Juan Guaidó, e à Assembleia Nacional e destacam a importância de eleições livres e democráticas para a reconstrução das instituições, da infraestrutura e da economia do país. Estão abertas as inscrições para cursos de inglês e português do programa Idiomas Sem Fronteiras. São mais de 16 mil vagas para estudantes de 141 instituições de ensino. Num curso de mestrado ou doutorado, o conhecimento de uma língua estrangeira é essencial. Isso porque muitos dos textos que o estudante tem acesso durante a formação são em outras línguas. A busca pelo aperfeiçoamento fez com que Ana Cláudia, doutoranda em psicologia pela Universidade de Brasília, se inscrevesse no curso de inglês por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras do Ministério da Educação, que oferece a capacitação em idiomas. Nós precisamos ter acesso, principalmente a material científico, redigido em outras línguas, em especial em inglês, ainda é a língua dominante aqui na academia. Além do mais, são muitas oportunidades que temos de apresentar nossos trabalhos, nossas pesquisas, teses e dissertações em eventos internacionais. Então, no meu caso, que procuro esses cursos para desenvolver a fluência, isso é muito importante quando eu apresento meus trabalhos em forma de comunicações orais fora do país. O doutorando em linguística, Emanuel, também faz parte do Idioma Sem Fronteiras. O Idioma Sem Fronteiras é uma ótima oportunidade para a gente conseguir vir e trabalhar, além do inglês como um todo, também questões específicas do inglês, como nesse curso que a gente está trabalhando com debates. E agora, 16 mil novas vagas do Idioma Sem Fronteiras serão ofertadas a alunos matriculados em 141 instituições federais. O programa Idioma Sem Fronteiras, ele vem no sentido de contribuir para uma política linguística para as instituições de ensino superior, no caso das universidades, institutos de pesquisas e agora também a oportunidade para os professores de línguas ou de idiomas da rede de educação básica pública. O prazo de inscrições se encerra no dia 14 de março. Essa é a segunda oferta de cursos do ano, quando serão abertas turmas de inglês e português para estrangeiros. São 15 mil vagas de inglês e mil de português. Ao longo do ano, outras línguas, como francês e espanhol, também serão oferecidas. O curso de inglês é aberto à comunidade acadêmica e todos aqueles parceiros, etc. O curso de português para estrangeiros, sim, ele não é para brasileiros, não é um curso para capacitação, para prestar concurso ou coisa dessa natureza. É um curso para estrangeiros que estão vindo, estão no Brasil, dependem de uma demanda mais apurada de linguagem e é preciso, então, que eles possam se comunicar com mais facilidade com outros colegas, com professores e no dia a dia. O brasileiro está mais satisfeito com os serviços de telecomunicações, como celular, TV por assinatura e banda larga. Mas, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, as empresas precisam melhorar, principalmente, os serviços de atendimento ao cliente. Ele está no nosso dia a dia, está nas mãos para falar com os filhos, não sai do ouvido para aquela conversa com o chefe. Às vezes, é até chato ficar tanto tempo conectado, mas é necessário, não é? É um mal necessário, né? Precisa. A gente tem que recorrer à tecnologia justamente para ganhar tempo, para poder fechar os negócios, para facilitar a vida. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil fechou 2018 com mais de 7 milhões de linhas móveis. E com tanta gente usando o celular, não faltam reclamações. Horrível. Não funciona, não. Eu acabei de vir fazendo o meu pai. Não funciona lá, não funciona. Só algumas que funcionam na parte rural. Hoje está bem melhor, está bem melhor. Mas ainda tem muito a desejar. Tem horas que você não consegue fazer uma ligação. Para saber a opinião dos brasileiros sobre os serviços de telecomunicações, a Anatel fez uma pesquisa de satisfação. Para a quarta edição, foram entrevistados mais de 100 mil clientes que avaliaram a telefonia fixa, móvel, banda larga e TV por assinatura. De acordo com a enquete, a telefonia móvel pós-paga foi o serviço que teve o maior índice de satisfação entre os consumidores. Em uma escala de 0 a 10, ficou em 7,32. A pesquisa mostra uma evolução do nível de satisfação dos brasileiros em todos os serviços. Além do serviço móvel pós-pago, o de TV por assinatura e móvel pré-pago também registraram melhora. Os serviços de telefonia fixa atingiram nota 7,11. A banda larga fixa é o pior serviço avaliado, com 6,43, mas ainda assim, melhor do que em 2017. Para o presidente da Anatel, apesar do aumento da satisfação, ainda há muito a ser melhorado, em especial sobre o atendimento ao cliente. O recado do consumidor é muito claro, os consumidores demandam resolutividade. Dessa forma, a gente entende que, de fato, ainda o atendimento dos consumidores é algo que as empresas de telecomunicações precisam efetivamente se atentar com mais afinco. E digo isso, e já disse antes também, porque quanto mais as empresas empoderam os consumidores, maior é o reconhecimento deles pelo serviço prestado. E para incentivar ideias inovadoras no caso do atendimento ao cliente, a Anatel lançou um prêmio. A ideia é reconhecer iniciativas que promovam um impacto positivo sobre as relações de consumo, notadamente aquelas atinentes ao atendimento ao consumidor. O ministro Luiz Henrique Mandetta esteve hoje em São Paulo em um encontro com líderes empresariais para debater os rumos da saúde no país. Mandetta anunciou a criação da Secretaria Nacional de Atenção Primária para reorganizar a atenção básica no país. E falou também sobre o programa Mais Médicos. A ideia é levar médicos aos municípios que mais precisam. A gente está dimensionando, dividindo as cidades em críticas, semicríticas, e cidades já estabelecidas, começar pelas críticas e fazer de uma maneira que cidadania, que é a questão da vida, não seja mais uma questão de vida do interior e vida da capital. Seja a vida que todos tenham direito a um mínimo de padrão de qualidade desses profissionais. E continua o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. O balanço de hoje da Receita Federal mostra que mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes já prestaram contas ao Leão. O prazo segue até 30 de abril e todas as informações estão no site da Receita na internet. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-87-87. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.